Mais um verão chegou A brisa anunciou Menina, que calor Refresco meu amor Eu levo na canção Todo o balanço dela Sobre a calçada zebra Desfilo o charme dela As horas derretem as ondas do mar Por quem são levadas Se amarram no sol Astro que anima Qualquer fantasia E que te bronzeia Na maresia Me diga aí, doutor Onde é que inicia? Quem é que vem primeiro? O ovo ou o dinheiro? Levo no violão Swing da estação Ela é a poesia Que faz nascer meu dia As horas derretem as ondas do mar Por quem são levadas Se amarram no sol Astro que anima Qualquer fantasia E que te bronzeia Na maresia Levo no violão Swing da estação Ela é a poesia Ela é a poesia Que faz nascer meu dia As horas derretem as ondas do mar Por quem são levadas Se amarram no sol Astro que anima Qualquer fantasia E que te bronzeia Na maresia Na maresia Sobre a calçada Debra Desfilo charme dela Ela é a poesia Que faz nascer meu dia